Você sabia que um vício em jogo tem o mesmo efeito de um vício em drogas? Como funcionam as casas de jogos clandestinas? Histórias emocionantes de quem já perdeu tudo e tentou até o suicídio por causa da compulsão. E também quem joga profissionalmente. As pessoas não conhecem o mundo do pôquer. Acha que é um jogo de azar, que as pessoas ficam viciadas. Não é nada disso. Documento Verdade, nesta sexta, 11h15 da noite.